Música Assado, ai o meu grande... Ele me pegou, ele me pegou Eu peguei, peguei, hoje eu peguei, peguei pesado Aliás, peguei pesado pra largar a mão de ser besta Porque na minha página Entra gente com talento Gente que é pilantra não entra Quer que eu faço? Câmera lenta Câmera lenta, câmera lenta Esse aqui é o grande Luiz Antônio, o grande dublador de São Paulo Obrigado Esse já fez cavaleiro Vem de você eu levo a sete Ainda bem Cavaleiros 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 zodíaco Ai, hora de ver um Lâmpago de plasma Pra não assustar, né? É, curtido, senão é foda Um cara que ele fez muito sucesso The House Dr. House, sim The Glory É, demais, né? Muito bom, muito bom aquilo Pra mim foi ótimo porque me deu Uma puta ascensão É, uma projeção legal É que nem esse cara que eu tô fazendo no The Walking Dead A gente fala A gente Quando achar Que a gente já sabe fazer tudo Pode esquecer A gente se surpreende É E aí, aí você cresce com um personagem como esse que eu peguei Esse que você pegou A gente cresce pra caralho, velho E é o que é legal É que assim, né? A gente não espera, né? A gente faz o teste E tal, tal, tal Normalmente são duas, três pessoas, né? Mais ou menos no padrão de voz E... Ah, tá gravando E... É, desculpa a ereção É, eu sou assim Desculpa a nossa pódia Mas o legal Essa vai lá pro video show É, essa Eu sempre esqueço de apertar Uma porra de um botão que tem aqui Mas então É, a gente acaba É legal porque a gente não espera, né? Você faz o teste com mais duas, três pessoas Vai lá Você ganhou, tal Entra no estudo Começa a fazer A coisa vai pro mercado E de repente toma um vulto Como tá acontecendo com você Que eu tava vendo lá, tal E é legal Porque se surpreende, né? É Porque... A gente sabe que é um ópio Nosso trabalho é uma coisa muito louca É viciante É viciante É, a gente sabe disso Não à toa tivemos ídolos, né? Antes mesmo de entrar, né? Sim, a gente era apaixonado por todos, né? Por todos E ainda nós tivemos o prazer O privilégio, né? Sim Não o prazer Não só o prazer Mas o privilégio De conhecer Esse pessoal do antigo Nossos ídolos Os nossos ídolos E nos ensinarem Isso foi do caralho Eu costumo até comentar A tecnologia tá aí e tal Não se pode fazer nada A gente já viu vários fatos, né? Mas eu comentei já com algumas pessoas Falei que eu tenho Uma certa pena do pessoal que tá chegando Porque hoje se grava tudo sozinho, né? Cada um vai pra estante E essa turma vai perder Uma coisa que nós tivemos A gente ganhou Porque hoje se grava tudo sozinho, né? Todo mundo Cada um vai pra estante E essa turma vai perder Uma coisa que nós tivemos A gente ficava na estante com quatro, cinco Olhava pro lado Viam Borges de Barros Um Carlos Campanilho Um Marlete Montenegro Gessi Fonseca Ai Silva Libero Miguel Aldo César E é claro que a gente estando lá A gente absorvia dessas pessoas Um pouco de cada Uma coisa que infelizmente O pessoal de hoje Entra no estúdio sozinho Até Bozerio está se fazendo sozinho Exatamente Eu sinto muito A tecnologia a gente não pode fazer nada Ela veio, né? Tá aí Não tem como a gente mudar Mas eu fico triste Por essas pessoas não terem Isso que nós tivemos Com certeza O Luiz também fez o Rob De Niro Né? Muito Muito, né? É uma brilhante Maravilhosos É um cara que eu Particularmente adoro dublar O último foi o senhor estagiário? Não foi? Sim, não O último foi O senhor estagiário, não foi? Não, foi o penúltimo O último foi lá na Unidube Que eu não vou me lembrar o nome Sinceramente Não sei como é que saiu aqui Foi para cinema Um de ação, né? Um que ele convive com o neto dele O neto é tudo certinho E ele é um porra louca Ah, sei, sei Eu também não lembro do nome É, mas o filme é maravilhoso A gente vai ter que terminar a gravação Porque o pessoal está querendo entrar Sim Ah, prazer Eu que te agradeço Um abraço para os nossos fãs Um abraço para os nossos fãs Para todos vocês Obrigado pelo carinho Tenho, tenho, tenho Sempre agradecendo o carinho de todos eles Aliás, tenho viajado nos eventos e tal E é um absurdo Como a gente teve recebido Como esse pessoal gosta Do nosso trabalho E principalmente Do carinho que eles têm com a gente Pessoalmente É Se não fossem eles A gente não faria o que faz Não, não tem Aliás, é um comentário Só para não esticar muito É um comentário que eu sempre falo Que eu faço com o pessoal Até um determinado momento Nós éramos obscuros, né Os famosos desconhecidos Aquela coisa toda Você sabe disso e viveu A partir do momento em que Se descobriu esse mundo dos fãs A coisa fez assim Então hoje, graças a vocês Nós temos respeito pelos Donos de estúdio Pelos distribuidores Enfim, tudo aquilo que cerca o nosso trabalho A gente tem um respeito muito maior Do que nós tínhamos há alguns anos Um beijo no coração a vocês Um beijo no coração Obrigado, Lu Show de bola Valeu, irmãos